Hoje eu quero mostrar pra vocês um fone de ouvido que tem bom som, boa bateria, cancelamento ativo de ruídos, tem aplicativo pra você personalizar as coisas e você consegue comprar ele no Brasil por menos de 200 reais. Bora conhecer? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Ronis trazendo pra vocês mais um vídeo hoje pra gente falar desse fone de ouvido do bom, bonito e barato que é o QCY-T13ANC, que tá aqui nas minhas mãos a caixa e o fone de ouvido já tá aqui na orelha. Rapaziada, fone de ouvido com custo-benefício excelente, muito completo e que vale a pena você assistir esse vídeo até o final. E se você curtir, já sabe, né? Deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e bora lá conhecer um fone daqueles bons mesmo, viu? Que é aqueles que deixa a gente feliz de mostrar pra vocês, que entrega um conjunto bom sem arrancar aquele rim, sem arrancar aquele pedaço de dedo, né? Que às vezes não é um rim, um fone de ouvido também não precisa gastar um rim, gasta um dedo só. Bora falar aqui do design desse fone, rapaziada. Nós temos aqui uma caixinha bem simples, acabamento em plástico, como vocês podem ver, recarrega através do USB-C aqui na lateral e assim que você abre você tem acesso aos fones, que é nesse estilo barbatana, como eu costumo chamar, né? É um fonezinho com a haste e é um fone que encaixa super bem na orelha, viu? É um fone muito agradável de se utilizar, tô com ele aqui na orelha e ele não incomoda. Mesmo que você vá utilizar por muito tempo, é um fone muito confortável, um fone que entrega uma experiência de conforto muito legal, principalmente quando nós olhamos pra essa faixa de preço aí, viu? E se você quer praticar atividades físicas com esse fone, fica tranquilo que ele não cai com facilidade, que é uma coisa que ajuda bastante, né? Mesmo que você balança bastante a cabeça, ele não vai, né? Digamos que você vai correr ou sei lá, vai de bicicleta com fone, ele não cai com facilidade e ele também conta com proteção IPX5, que é aquela resistência à água. Então pode cair respingos de água, pode cair um pouquinho de suor ali, que não vai danificar o seu fone. Na parte de conexão aqui é uma coisa muito boa, basta você tirar os fones da caixa, ele já aparece ali no Bluetooth do seu celular e ele conta com Bluetooth 5.3, o mais atual, né? O fone de ouvido mais atual do momento. E isso conta bastante, isso te dá uma boa distância longe do smartphone. Se você vai pra academia, por exemplo, você pode deixar o seu fone lá no armário e vai pela academia fazendo seu exercício sem precisar ficar mexendo. E sabe por que você pode? Porque ele também tem todos os comandos através do toque aqui, ó. O que é outra coisa que facilita demais a nossa vida. Então você já tem uma boa conexão, você tem todos os comandos por toque, eu vou mostrar isso dentro do aplicativo também. E uma outra coisa que eu gosto demais nos fones de ouvido é o tal do cancelamento ativo de ruídos. Por quê? Digamos que você vai, vou usar o exemplo da academia, porque sempre na academia tem aquela música que a gente não curte tanto, certo? Não sei na academia de vocês aqui, mas todas que eu já fui, tem uma musiquinha, um tutis-tuts, que eu não sou fã, aí eu quero ouvir a minha música, aquela música pra incentivar meu treino, aí eu coloco no fone. Esse carinha aqui tem cancelamento ativo de ruídos, que é pra reduzir o barulho que vem de fora. Só pra você entender, tem o cancelamento passivo, que é tipo o que o fone tampa, né, de entrada de barulho. Então colocou na orelha, ele já tampa um pouco do barulho. E você também ativa o cancelamento ativo de ruídos, né, tocando e segurando aqui, enfim, você pode configurar isso pelo toque. E aí ele cancela menos 28 dB. Ele vai reduzir a entrada de barulho em menos 28 dB. E é bastante coisa, viu? Não é a melhor do mercado, obviamente, ainda mais nessa faixa de preço. Tá bom demais. 28 dB já é muito menos ruído. Então você colocou aqui, ativou o cancelamento ativo de ruídos, ligou uma música, você já não escuta mais nada à sua volta. O que é muito bom. Se você vai pra situações iguais a essa, né, academia e tal, é muito bom que você não escute muita coisa em volta. Mas se você vai praticar exercício na rua, ele também tem o modo transparência, que aí você vai ouvir o que tá em volta. Digamos que você vai correr e quer saber se tá vindo um carro do lado, você já tá ouvindo barulho ali. E também, obviamente, pode desligar o cancelamento ativo. E não adianta nada o fone de ouvido ter um monte de recurso e não ter um bom som. E o QCYT13ANC entrega aqui um som bem decente, rapaziada. Só pra vocês terem uma referência aqui, nós sempre passamos os fones de ouvido, caixas de som, pelo microfone RTA, que é pra fazer uma medição e mostrar pra vocês uma referência. Esse gráfico de resposta que tá aparecendo aí na tela é referência. Pra você poder comparar com outros fones, ver o que que eles entregam, né. O começo do gráfico ali é a parte do grave e subgrave. No meio ali do gráfico é a parte da voz, geralmente, né, tô simplificando muito aqui isso. E ali mais pro final do gráfico, quando nós olhamos da esquerda pra direita, obviamente, nós temos a parte dos agudos. Então, olhando dessa forma, você já consegue perceber que esse fone tem um pouco mais de grave aparecendo, isso na equalização padrão. Mas você também consegue ver que a voz não tá tão lá embaixo. Ela tá ali pertinho, você consegue ouvir bem ela e consegue ouvir bem os agudos. De modo geral, nós temos aqui um fone que toca muito bem todas as frequências, que vai tocar bem todos os estilos musicais. E você ainda consegue personalizar isso por dentro do aplicativo. Então, esse teste aí é feito no modo padrão do fone, do jeito que ele vem, tá. E aí, depois, obviamente, você pode personalizar da sua maneira. E isso conta demais, porque talvez você goste do grave aparecendo muito mais. Aquele gravizão, bum, 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 bum. E aí, você consegue ajustar isso dentro do aplicativo. Mas é um fone que responde bem quando você faz essa equalização. Então, você tem um fone muito bom, com um som muito bom aqui. Ele não tem um nível de detalhes tão apurado, mas eu tenho certeza que vai agradar a maioria das pessoas. Principalmente quem não quer gastar muito na hora de comprar um fone, hein. E uma outra coisa que não decepciona aqui no T13 ANC é que ele conta com bateria que dura até 8 horas. É claro que, como ele tem cancelamento ativo de ruídos, se você ativa ele, a bateria dura por volta de 5 horas e meia, 6 horas no máximo. Se você desativa, ele pode durar até 8 horas. E sempre que nós falamos de bateria, é importante lembrar que tem a ver também com volume. Se você utilizar sempre com o volume no máximo, a bateria vai durar menos. Mas esse aqui é um fone que nós não vimos dessa necessidade. Quando colocamos ele em 100%, já tinha que tirar, assim, porque o som estava vazando de tão alto que estava. Então, esse aqui é um fone que nós classificamos como muito alto. Faz bastante barulho ali na orelha. E quando nós falamos de bateria, é sempre bom lembrar que a case onde recarrega os fones também dá mais 3 recargas, pelo menos. O que é um tempo de bateria muito bom. Você vai ficar muito tempo sem precisar recarregar os fones de ouvido. E esse fone ainda conta com um modo de baixa latência. Sim, você que quer jogar no fone de ouvido, também conta com esse recurso. É de 68 milissegundos. Para você que joga no competitivo, nem recomendo o fone sem fios. Mas se você joga casualmente, esses fones também vão servir muito bem para você ter ali a sua jogatina com fone sem fios. Se você vai só consumir conteúdo, vídeos na internet, enfim, streaming, você não vai perceber esse delay. O delay fica mais perceptível quando é jogos. E para você ter uma referência de como que é os microfones dele em chamadas, este daqui é o teste de microfone do QCY T13 ANC. Me diz aí, tá bom ou não? E a maioria dos fones da QCY também contam com o aplicativo, tá rapaziada? E o aplicativo é o nome da marca, né? QCY. É esse que vocês estão vendo. Logo de cara, você já tem aqui a informação de bateria dos fones, o que é bem interessante. E aqui na parte de som, nós temos alguns ajustes, rapaziada. E aqui, logo de cara, nós já temos os presets de equalização. Então você tem ali o pop, bass, rock, soft e o classic. Ah, eu não curti nenhum desse. Não curti a equalização padrão. Você vem aqui no personalizar e ajusta da sua maneira. Se você quer mais grave, se você quer mais agudo, vai mexendo em cada uma dessas linhas até encontrar aquela equalização que você curtir, tá? Tem essa possibilidade aqui também. Na parte do cancelamento ativo de ruídos, ele tem os três modos que eu falei, né? Desligado, ligado e transparente. Só que aqui, rapaziada, no modo ligado, olha só como que você pode ajustar aqui, ó. Você pode deslizar aqui e definir se você quer ele no máximo, no médio, enfim. Vai ajustando percentualmente aqui, o que é bem bacana. Então digamos que você quer ouvir um pouquinho, quer que cancela, mas não cancela tudo. Ajusta ali. No modo transparência, você também pode deixar passar um pouco de informação, né? Que é justamente o modo pra você ouvir o que tá à sua volta. Você pode configurar aqui se vai vir muito ou pouco som vindo lá de fora. E aqui embaixo ainda tem o sound channel balance. Você pode colocar um fone pra tocar mais de um lado do que do outro. Olha que legal isso daqui, né? Pode ser que, sei lá, a pessoa tenha alguma dificuldade auditiva, queira colocar mais de um lado do que do outro. Enfim, você escolhe, tá? E caso você queira usar só um fone também, basta você tirar só um da caixa. Alterna entre eles tranquilamente, tá? Mas isso aqui é outra coisa. Isso aqui é tipo, coloca pra tocar 90% desse lado e 10% desse. E aqui na parte de música nós temos os ajustes. E aqui é onde eu disse que ele tem todos os comandos. Tudo por toque aqui nessa abinha aqui. Basta tocar aqui, de acordo com o que você configurar. E ele tem, ó, um toque aqui eu coloquei play e pause. Tem também ajuste de volume que eu valorizo demais. Então, dois toques tá no volume, né? Então, dois toques aqui vai aumentar o volume dele. E aqui nos três toques eu coloquei pra avançar e retroceder música. Ele também conta com o modo sleeping mode, que é pra quando você vai dormir, você ativa esse modo. E ele não vai ficar apertando o touch, né? Quando você vai colocar a cabeça no travesseiro. E eu já vi muitas pessoas que trabalham com moto, né? Sempre usando capacete, perguntando se tinha uma função parecida. Então, nesse caso aqui, ele desabilita o touch. Não vai ficar tocando quando você colocar alguma coisa aqui. Ele também conta com o modo game mode, que foi o que eu falei pra vocês. Ele entra no modo de baixa latência. E aqui pra baixo você tem opções de atualização, rapaziada. É um fone muito completo por tudo que oferece. Me diz aí, é ou não é? Você concorda comigo? Sabe quanto que ele tá custando? 186 reais na loja oficial da QCY no Mercado Livre. Tem o link aqui na descrição pra você comprar ele. Cara, é um preço muito bom. E é sério, rapaziada. Eu tô falando isso porque ele tá 186 reais, entrega rápida. Sim, porque o produto já tá no Brasil. Loja oficial, com garantia, com certificação Anatel. Cara, tudo muito bom pra ser verdade. Mas é verdade. O fone entrega tudo isso que vocês viram no vídeo. Se você quiser comprar, tem os links aí na descrição. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!